Veja agora as principais notícias de Caxias e da região. Veículo capota na MA034 e condutor fica ferido. Governo aumenta limite de saques de contas do FGTS. Comércio de bebidas é aquecido com as festas de fim de ano. Exposição homenageia fundador do Centro de Folclore e Arte Popular. Veja como foi a programação do fim de semana do Natal iluminado. E ainda, comédia Pãozinho com Ovo e o concurso musical Anima Feirinha da Gente. Caxias, 15 de dezembro. Está no ar o Jornal da Guanaré. Hoje são 16 de dezembro. Um homem ficou ferido ao perder o controle da motocicleta e cair às margens da MA034. O acidente foi próximo ao povoado Jacurutu, em Caxias. A agência SAMU foi acionada na tarde deste sábado para socorrer este homem, no povoado Jacurutu, a aproximadamente 15 quilômetros da zona urbana de Caxias. Ele teria perdido o controle desta motocicleta de placas de Caxias e caído ao lado da MA034. O homem foi identificado no local como Zaqueu Pereira dos Santos, que reside no bairro Cangalheiro. Quando os profissionais do SAMU iniciaram o atendimento, ele ainda estava desacordado. Mas com os primeiros socorros, ele começou a reagir. O que vocês podem informar, assim, relacionado a esse tipo? Não sei, nós chegamos aqui e já tinha acontecido. Já, né? Já. Mas ele não é daqui da comunidade? Não sei. Olha só como ficou aqui a motocicleta. Olha só. Bastante danificada aqui, olha só. Placa de Caxias. A vítima foi levada para o Complexo Municipal de Saúde. Ele estava apenas com ferimentos pelo corpo por conta da queda. Ele não apresentava sinais de embriaguez. O serviço de atendimento móvel de urgência... Ele foi levada nesse domingo em um acidente na BR-222, na zona rural de Miranda do Norte. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista de um veículo de passeio de placa de São Luís, dormiu no volante, saiu da pista e capotou na rodovia. O passageiro, Runério Costa Pinheiro e outra ocupante, identificada apenas como Isabelle, morreram no acidente. Outros três envolvidos ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital em Miranda do Norte. O estado de saúde deles não foi divulgado. E na manhã de segunda-feira, um homem ficou gravemente ferido ao se envolver em um acidente na MA-034, próximo ao povoado Caxirimbu, em Caxias. Olá, falamos diretamente aqui da MA-034, que liga Caxias ao povoado Baú, onde na manhã desta segunda-feira, logo por volta das seis horas da manhã, aconteceu um acidente aqui próximo ao povoado Caxirimbu. E ao meu lado está Diego Maciel, uma das vítimas. Diego tem 30 anos. Diego, fala um pouquinho pra gente, como que aconteceu esse acidente já cedo da manhã? O que que aconteceu? Não, foi de repente. Nós vinha de Caxias para ir para o interior, aí o caminhão fechou nós. Aí ele controlou o carro pra lá, quando veio o carro veio de uma vez. Quando foi, já foi, virou o carro. Vocês capotaram cerca de quantas vezes? Três vezes. A primeira foi embaixo, as outras duas aqui embaixo. Além de você, tinha mais quantas pessoas? Eu, minha tia e meu tio e um cachorro. Graças a Deus, está tudo bem? Só material? Só. Com a dor no ombro, mas dá pra passar. Tá certo, Diego, muito obrigada. E olha só, por aqui você pode ver as condições em que o carro ficou, chegou a capotar cerca de três vezes, aqui próximo ao povoado Caxirimbu. Visivelmente só danos materiais. Quem falou também com a gente foi a dona Auzemira Silva, que é a esposa do motorista que foi levado aqui, por um motorista que passava no momento, foi levado para o hospital em Caxias para receber os atendimentos. Eles não conseguiram acionar a polícia, nem SAMU, por falta de sinal telefônico por aqui, mas ele já está no hospital em Caxias. Segundo a esposa, ele passa bem, apenas escoriações pelo corpo e um machucado também na mão. Por aí você pode ver o estado em que o carro ficou, ele capotou cerca de três vezes, causando mais prejuízos mesmo materiais. O placo é uma picape, uma picape de placa P&F 8069 do Piauí. De acordo com informações de dona Auzemira Silva, eles estavam indo de Caxias para um povoado aqui próximo, também chamado Mata Limpa. Com imagens de Jossano Façanha, Janaína Oliveira, para a TV Guanaré. Esse acidente aí ocorreu nas primeiras horas da manhã. A Caixa Econômica divulgou um novo calendário de saques do FGTS. O cronograma vai de sexta-feira, desta semana, até o dia 30 de março de 2020. O governo também aumentou o limite do saque para R$ 998, o valor do salário mínimo. Com a ampliação do saque das contas individuais do FGTS, quem tinha até um salário mínimo no fundo quando a medida provisória que autorizou a retirada de R$ 500 foi publicada, poderá agora sacar a diferença. Ou seja, o cidadão que tinha R$ 998 no FGTS e sacou os R$ 500 autorizados pelo governo, pode pegar também a diferença de R$ 498. Mas a permissão só vale para quem tinha até um salário mínimo na conta. Por exemplo, quem tinha R$ 1.000 não poderá sacar mais nada. E quem tinha R$ 800 e já sacou os R$ 500, pode agora sacar os R$ 300 restantes. Os valores serão pagos até o final do ano. Segundo a Caixa Econômica Federal, 10 milhões de pessoas poderão fazer o saque da diferença. A medida deve injetar cerca de R$ 2 bilhões e meio de reais na economia. E você vai ver a seguir. Guardas Mirins recebem treinamento sobre noções de salvamento e trabalho em equipe. E mais, com a chegada das festas de fim de ano, aumenta a procura dos consumidores por bebidas no comércio varejista. Voltamos em instantes. Crianças e adolescentes integrantes do projeto Guarda Mirim em Caxias iniciaram a parte prática do treinamento. O grupo começou um acampamento, onde receberam noções de salvamento e trabalho em equipe. 150 crianças de 8 a 18 anos de idade estão participando do projeto Guarda Mirim. No sábado, foi a vez deles participarem de um acampamento no povoado Palestina, a poucos quilômetros da sede de Caxias. O dia todo, eles receberam diversas atividades através de provas que foram elaboradas pela equipe. Eles tiveram diversas instruções englobando defesa pessoal, primeiros socorros. E hoje, finalizando aqui, a instrução, como eles irão ter uma instrução de nó, a gente achou por bem trazê-los para a área de mata, para eles praticarem. Além de eles aprenderem a confeccionar o nó, eles vão aprender a identificá-los para o seu devido uso. O projeto teve a iniciativa da Guarda Municipal. Desde o mês de agosto, as crianças vêm sempre participando dos encontros. Para eles, um aprendizado diferente. Juan, o que você está achando aqui das atividades? Estou achando muito legal. Que vai ser divertido, né? Vai ser inusitado, porque a gente nunca participou de... A maioria nunca participou de coisas assim. Para o aluno Richard Matheus, que está no projeto há três meses, o treinamento está sendo muito interessante na vida dele. Tem uma disciplina muito grande, então começou a disciplina, passou para a disciplina dentro de casa. Isso anda ajudando muito, né? Principalmente, nós já tivemos aula de primeiros socorros, defesa pessoal. E hoje, né, nós estamos agora tendo um acampamento, algo inédito. E algo que vai ser muito gratificante, não só para mim, mas também para as outras crianças. A cada 15 dias, os alunos participam destes encontros e aprendem novos assuntos. E esse projeto, nós, a cada 15 dias, nós treinamos algo diferente. Então, nós já vimos ordem unida, primeiros socorros, teatro. Então, a gente entra em várias áreas. A gente estava em vestução com cavalo, tivemos o acampamento agora. O projeto Guarda Civil Mirim Caxias já é uma realidade. E hoje, aqui, eles aprenderam na prática todas as aulas sobre o movimento, salva-vidas. Tudo isso ao ar livre, com a presença dos pais, que acompanharam tudo de perto. Para a comandante da Guarda Municipal, Rosiane Costa, o projeto está sendo um grande sucesso. O projeto vem fazer essa diferença na comunidade dessas crianças, hoje atendida por quatro bairros na cidade de Caxias. Que é muito gratificante poder compartilhar, não somente com elas, mas nós tivemos hoje aqui a participação dos pais também, hoje, nessa grande compartilhamento de conhecimento. Acolhidos da Fazenda da Esperança, aqui em Caxias, apresentaram um pouco da rotina do lugar para um grupo de visitantes. A ideia é mostrar a importância do trabalho desenvolvido na vida dos atendidos pelo projeto. A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Sebrae Caxias, Pastoral da Educação e o grupo Luluzinhas, visitaram os acolhidos da Fazenda da Esperança. Na bagagem, trouxeram não apenas alimentos, mas uma palavra amiga. A Pastoral da Educação, nesse momento, ela se sensibiliza. Por ser uma pastoral voltada para a educação, a gente tem um olhar além, né? Isso também faz parte da educação, né? A doação, a solidariedade. E doar é o que todo ser humano tem que fazer, né? Cada campo, cada espaço aqui da Fazenda da Esperança é sempre, assim, muito admirável. É um prazer, assim, enorme de estar colaborando. Enquanto o Luluzinha em ação, né, foi realizada uma festa, uma festa beneficente, em homenagem ao professor, onde a gente agariava alimentos que é para doar aqui para a Fazenda da Esperança. Foi apresentado pelo representante da Fazenda em Caxias um vídeo falando da história da Casa de Acolhimento, que ajuda várias pessoas pelo Brasil. E a Secretaria da Educação, para comemorar o Natal, está trazendo chocolates para todos. As Luluzinhas fizeram uma festa linda para o professor, também angariaram muitos alimentos e estão trazendo aqui para todos, fazendo da esperança esses alimentos. Aqui a gente só tem a agradecer essa parceria, que é importante, até porque a ideia não é só os alimentos, mas é a visita, é esse povo todo que está aqui hoje, trazendo esperança aqui aos acolhidos. Isso é que vale, especialmente nesse tempo, o tempo de Natal. Em troca aos acolhidos, apresentaram aos visitantes todas as instalações da Fazenda, cultivos de hortaliças, criação de animais e a preservação do espaço em meio à natureza. Olha, muito interessante, né? A gente tem vários trabalhos aqui, trabalhos que podem ser, inclusive, aperfeiçoados, que o Sebrae possa trazer uma mensagem de empreendedorismo também para esse tipo de atitude e que a gente possa desenvolver mais ações em 2020, possa aperfeiçoar essas ações que já estão vigentes e, quem sabe, a gente colher bons frutos desse trabalho. Para mim, como todos, é um prazer, né? Porque eu vejo que eu já sou útil, né? Uma vida totalmente, né? Eu vivia lá fora, no mundo da drogadição, e eu vejo que hoje eu sou luz, né? Eu posso passar um pouco do que eu aprendi aqui, né? Para mim é um orgulho de servir, né? A correria do dia a dia tem contribuído para o aumento do consumo de alimentos fora de casa, mas especialistas alertam para os cuidados com a higiene e conservação dos produtos para evitar riscos à saúde. É só chegar o horário do almoço que muita gente fica assim, com a quentinha ou o arrumadinho na mão. Comer na rua tem sido a opção de muitas pessoas no dia a dia. Este nutricionista explica que a rotina corrida tem influenciado nas decisões alimentares da população. Uma boa programação, né, ao longo da semana, ao longo do dia, faz com que esse indivíduo tenha uma melhora na sua qualidade alimentar a partir do momento que ele sai de casa ou se programa com um alimento que ele próprio manipulou ou que ele próprio até mesmo se programou ao longo da semana. Eu sei que todo mundo tem seus afazeres, todo mundo tem seu dia, todo mundo tem suas lutas, mas assim como uma coisa essencial para a vida é se alimentar, é cuidar de você mesmo. Então, nada melhor do que se programar, buscar alimentos de melhor qualidade, com uma boa manipulação, onde a manipulação é sua, e aí o nosso bolso agradece, porque você passa a comer em casa com muito mais higiene e com muito mais economia. É tradição. Com a chegada das festas de fim de ano, aumenta a procura dos consumidores por bebidas. O setor promete movimentar e aquecer o comércio varejista da cidade nos próximos dias. O comércio de bebidas é um ramo bem lucrativo em qualquer época. Mas com as festas de final de ano, o lucro maior é nos meses de novembro a janeiro, em que a procura chega a triplicar nos bares e depósitos. Geralmente as empresas, elas ajudam a gente, eu agradeço muitas empresas, e eu costumo não faltar minha cerveja. Geralmente eu tenho cerveja mês de dezembro todo. Todo mês de dezembro eu sempre tenho uma cerveja, quase não deixo faltar. E com o aquecimento do mercado de bebidas, as fábricas de gelos também são beneficiadas. Este empresário que trabalha vendendo gelo desde a década de 60, costuma fabricar nesta época cerca de 2.200 quilos diariamente, com preços que variam de 5 a 15 reais. A gente se esforça o máximo para suprir a demanda, a necessidade do mercado. E a gente tem aquela preocupação de não faltar o gelo, principalmente Natal e Ano Novo. Bebidas como cerveja, caipirinhas, drinks e coquetéis são as mais procuradas. Talvez pelo clima quente da cidade, que favorece mais o frescor de quem consome. Raimundo Filho, bastante requisitado quando se trata de bebidas elaboradas, seja elas com ou sem álcool, preparou esta caipirosca de morango, uma das mais pedidas no seu estabelecimento. Eu ofereço a caipirinhas frutas, drinks tradicionais, tem um lago azul, lago vermelha, tem um tropical drinks. Qual é o que mais sai? Sai é o caipirinhas frutas, e o tropical drinks, e tem a malula também. E a gente tem variados drinks, mas pela preferência do cliente. Bebidas simples de fazer, como a mistura de gelo, açúcar, cachaça ou água com gás para quem não gosta de álcool, além da fruta de preferência do cliente. E em menos de 5 minutos... E está pronta a caipirosca de morango. Visual maravilhoso e o sabor deve estar bom também, né? Você vai ver após o intervalo. O título da Copa FMF ficou para o Juventude de São Mateus. E veja ainda, a comédia Pãozinho com Ovo foi uma das atrações desse domingo na Feirinha da Gente. Voltamos em instantes. A atacante caixense Marta Sintra, que defende as cores da seleção brasileira, ficou com o vice-campeonato do torneio amistoso de futebol feminino categoria sub-20. Na competição, o Brasil perdeu uma partida, empatou outra e venceu os Estados Unidos no segundo jogo por 4 a 2, com direito a um gol de Marta. No futebol, o título da Copa FMF ficou com o Juventude de São Mateus. Em decisão realizada domingo, o time venceu Maranhão por 2 a 1. No futebol estadual, o Juventude de São Mateus conquistou a Copa FMF. Jogo que aconteceu lá em São Mateus, no estádio Pinheirão. A equipe da casa abriu o placar com Gotinha. É de média distância, ele manda a bomba, está em love! Gol! Do Juventude do... Kleber Pereira deixou tudo igual, 1 a 1. Veio o Kleber Pereira, bateu, está em love! Gol! Do Macão é do Bodão, demolidor de cartazes. E o Vinícius Barata garantiu a vitória do Juventude por 2 a 1. E... Gol! E toda a festa do Juventude não seria... Não seria diferente. E a gente vê aqui... Esse contato, né? Porque é tudo... Um homem entre vários mundos foi o tema dado à exposição que homenageou o arquiteto Antônio Nascimento Cruz, falecido em agosto deste ano. Ele teve uma vida versátil, atuando em várias áreas. Foi ativista cultural e fundador do Centro de Folclores e Arte Popular de Caxias. Ele foi arquiteto, músico, compositor, pesquisador e ativista cultural. Estamos falando de Antônio Cruz, um caxiense que faleceu em agosto de 2019, aos 69 anos, e deixou um legado cultural que dialoga com diversas linguagens culturais. Uma exposição intitulada Antônio Cruz, um homem entre vários mundos, que tem como curadora a professora Maria do Amparo, foi realizada no Memorial da Balaiada. Antônio Cruz é um grande ativista cultural, né? Ele morre, nos deixa em agosto, mas deixa um legado significativo que precisa a gente reconhecer e valorizar. Como a gente, hoje, dia 13 de dezembro, é o dia emblemático para o Maranhão, para Caxias, porque é o dia que se comemora o movimento dos balaios, e a gente quis unir tanto essa data quanto homenagear o Antônio Cruz, que também era um grande colaborador aqui do Memorial do Balaiada. Então, é alguém que viveu para isso. E nada mais justo o Memorial achou de homenageá-lo, essa grande pessoa, para poder os caxiense conhecer e valorizar também essa cultura, essa expressão cultural, esse modo de fazer, que o Antônio Cruz nos deixa como legado. e o filho dele, o Caio, está dando um prosseguimento. A esposa de Antônio Cruz, Maria José, conta como ele conseguia conciliar a produção cultural. Eu acompanhei o Antônio Cruz, toda a sua trajetória, né? Nesses 35 anos, como pessoa, entendeu? Como profissional e como ativista cultural. E o Cruz era um sonhador, tá? Ele achava que tudo ia dar certo, que tudo era possível. Então, o Cruz vivia a cultura dele. Tanto que, quando ele voltou do México, entendeu? Em 85, em 86, Antônio Cruz, ele criou a Secretaria Municipal de Cultura de Caxias, que até então era um departamento, né? Ele fazia os projetos dele enquanto arquiteto, ele fazia parte profissional, porque a gente precisava fazer, né? Nós temos a nossa vida, que nós temos que ter o dia a dia da nossa existência, que isso faz necessário, né? A gente vai ver. Mas, se fosse possível, realmente, o Cruz viveria a cultura 24 horas. Hoje, nós só temos que agradecer exatamente muito a homenagem que está sendo, que perto do museu está oferecendo Antônio Cruz. Antônio Cruz ainda foi secretário de Cultura e fez escola. E transmitiu o seu fazer cultural a pessoas da família. O sobrinho, João Pedro, foi um deles. No Bumba Meu Boi, no Tambor de Crioula, na Caixa do Divino. E, cara, eu tive o prazer de tocar a última toada com ele. Foi. Cara, isso pra mim é sem palavras. Saber que eu fui em alguma coisa, que eu pude ajudar ele em alguma coisa. Um homem viajado. Morou em diversos países, como México, onde foi funcionário da Embaixada Brasileira. Nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha e Alemanha. Sua importância cultural está também estampada em diversos recortes de jornais, que retratam sua produção por onde passou. Eu fiquei muito impressionada com tantas matérias em jornais, em inglês, em espanhol, retratando do ativismo dele fora do país, divulgando a nossa cultura. Eu acho, assim, que as instituições educacionais, culturais da cidade podem cumprir um pouco dessa dívida contraída com ele, né? A partir de agora, divulgar isso para as gerações, porque é um exemplo de amor à cultura local. A exposição apresentou documentário, produção cultural, instrumentos musicais, documentos pessoais, além de diferentes influências da cultura, onde mostra um Antônio Cruz com múltiplas referências, mas com um sentimento de valorização da cultura indígena e afro-brasileira. E ele tinha muita preocupação na preservação da cultura afrodescendente indígena, tanto que os elementos, esses instrumentos que nós temos aqui nessa exposição, elas tratam exatamente dessa multiplicidade cultural, que é, na verdade, a singularidade da cultura brasileira, né? E ele tinha muita preocupação com isso. Então, essa homenagem que fazemos ao Cruz, na verdade, é singela, né? Porque ele foi um homem que deixou um legado cultural muito importante para a cidade de Caxias. A alegria do Expresso Luz nos bairros e no centro da cidade. No Centro de Cultura, o encanto, as músicas e o colorido, na apresentação do videomapping, fizeram parte da programação do Natal Iluminado de Caxias no fim de semana. A noite de magia e encanto começou no bairro Volta Redonda neste sábado, com o Expresso Luz, que levou o Papai Noel. E ele ficou rodeado por crianças, adolescentes e até adultos. Todos viraram crianças e aproveitaram um momento único proporcionado pelo Natal Iluminado de Caxias. Os bairros hoje estão muito felizes com essa inovação de poder contar com um evento como esse, muito bonito, em seu bairro. É alegria, é animação, as crianças estão felizes. Isso é que é o mais importante, é que as crianças ficam felizes. Você pediu alguma coisa para o Papai Noel? O quê? Uma bicicleta. Já no Centro de Cultura, no palco especial do Natal Iluminado, o público acompanhou o acendimento das luzes, uma apresentação em videomaping com as belas projeções natalinas. Muito se vê, você parece que não está dentro do Maranhão, está em outro estado, né? É uma coisa gratificante, muito bonita. Não tem como você não se emocionar aqui, cara. Teve ainda o espetáculo A Bela e a Fera no Natal, o coral adventista de Caxias. E finalizando com uma grande apresentação do cantor lírico maranhense, Fernando de Carvalho, que interpretou as músicas natalinas, mas também os grandes clássicos da música internacional, com o seu canto suave, que transita entre o erudito e o popular. A satisfação de estar aqui, a cada ano eu me impressiono mais, né? Como Caxias está bem cuidada, como essa administração realmente revitalizou a cidade. E esse período de Natal, mais especialmente, a cidade fica linda. Eu acho que não existe no Maranhão uma cidade tão bem decorada, tão com a cara do Natal como Caxias. E a comédia Pãozinho com Ovo foi uma das atrações do domingo na Feirinha da Gente, onde o público presenciou também mais uma fase do concurso A Voz da Gente. Público presente e olhares atentos. O domingo na Feirinha da Gente foi de muita alegria. A comédia Pãozinho com Ovo, em sua nova fase, garantiu a alegria de todos. Fã, show, beijo e corpo virou artista. Clarice, Clarice! Eu acho que você está me confundindo. Espetacular, na verdade, né? Alegre, contagiantes. E que é uma tradição, né? Dos espetáculos. Nesse período bom demais, eu comecei as crianças aqui também, adorando. Minha filha tem a outra também. Espetáculo é muito bom, eu gostei demais. Considerado um dos fenômenos do teatro maranhense, o espetáculo Pão com Ovo, que já circula dentro e fora do Brasil, continua se reinventando. A divulgação de que Digé está na pista e está com uma nova paixão, após ter sofrido a decepção amorosa com Zé Maria, é a aposta da Santa Ignorância, companhia de artes, para a nova temporada da peça, que está em cartaz há oito anos e que continua arrancando gargalhadas por onde passa. A comédia Pão com Ovo invadiu aqui a Praça da Feirinha da Gente. Com muita reverência, humor, a comédia que está agora nessa segunda fase com o projeto Pão com Ovo Pãozinho, apresentou aqui com vários personagens, inclusive destacando os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Delson Santos, que faz o personagem Digé, falou da alegria em estar de volta em Caxias mais uma vez. Ah, é sempre bom voltar a Caxias. É uma cidade grande, uma cidade bonita, uma cidade moderna, uma cidade bem estruturada e toda vez que a gente vem, a gente tem um carinho desse público, a gente vai ter um público muito bacana em Caxias e quando a gente receber o convite, a gente vem correndo. A musicalidade também tomou de conta da Feirinha da Gente. A satisfação é enorme, né? Estar apresentando aqui mais uma vez, agora, como dupla eu, Lenny Bexiane, bom demais. É alegria e satisfação estar aqui participando com toda essa galera e agradecer o convite, Lenny Bexiane. No final das atrações da Feirinha da Gente, teve mais uma rodada da segunda fase das batalhas do concurso A Voz da Gente, onde vários candidatos se apresentaram e o grupo Black Dance se apresentou com muita swingueira diferente. E é importante, a feirinha é essa coisa da manhã, do café da manhã, do bate-papo com os amigos, de reencontrar os velhos conhecidos. O Jornal da Guanaré fica por aqui. Temos uma semana inteira pela frente, uma excelente semana para você. A gente volta amanhã. Fique agora com o Resenha Esportiva e logo após o programa Hora do Povo. A gente volta amanhã. Até lá!